É uma luz, Tua palavra, é uma luz para mim, Senhor, brilhe esta luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Hoje, domingo, dia do Senhor, 26º domingo do tempo comum, dia 27 de setembro, já concluindo o mês da Bíblia, temos aqui a Sagrada Escritura em nossas mãos, que nos recorda onde encontramos o alimento para fortalecer a nossa fé. É na Palavra de Deus. Nesta semana, dia 30, vamos celebrar o dia de São Jerônimo, esse grande tradutor da Sagrada Escritura, e que nos deixou aquela frase tão bonita, ignorar a Escritura é ignorar o Cristo. Na Palavra, meditada, escutada, meditada, orada, contemplada, fazemos o encontro com o Cristo vivo, e somos novamente enviados em missão. Este canto nos prepara, para agora também nós abrirmos a nossa Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 em diante. Vamos agora, com o canto, nos preparar para a escuta da Palavra de Deus. A Tua Palavra, Senhor, para mim é luz, é luz para o meu caminho e alegria ao coração. É luz, é luz, palavra de Deus é luz. É luz, é luz, palavra de Deus é luz. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu, não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam, o primeiro. Então Jesus lhes disse, Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus. Com efeito, João veio até vós, no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Os publicanos e as prostitutas, porém, creram nele. Vós, no entanto, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, Cada domingo, a igreja oferece a abundância da sua palavra. Somos chamados a nos aproximar da mesa da palavra. Nós encontramos neste Evangelho Um chamado. Aquele primeiro filho Foi chamado a ir trabalhar na vinha? Ele disse não. Depois ele se arrependeu e foi. O outro Disse sim, Mas não foi. O que importa É o caminho de escuta É o caminho de conversão O caminho da missão No tempo de Jesus Os sacerdotes, escribas, fariseus Se consideravam donos da vinha E por participarem deste time Já se sentiam salvos E por isso Não se convertiam com a palavra do profeta João E também rejeitaram a Jesus No entanto Aqueles pecadores públicos Como os cobradores de impostos Como Mateus Como o Zaqueu As prostitutas E tantos outros Que Acolheram O chamado A palavra de João Acolheram A palavra de Jesus E se converteram Por isso Se antecipam Em entrar no reino de Deus Recordem A parábola do filho pródigo O primeiro filho Primeiro disse não Se afastou da casa Foi para longe E na miséria do seu pecado Ele sentiu saudades da casa E do pai E voltou E foi acolhido E foi perdoado Porque ele voltou Voltai para o Senhor Esse é o chamado Permanente Dos profetas No entanto Aquele que ficou em casa Está murmurando Está fechado Não conseguiu conhecer O coração de Deus Não consegue perceber A alegria da conversão Portanto Meus irmãos E minhas irmãs Hoje É um chamado Para nós Convertei-vos E crede no Evangelho É possível Um fariseu Se converter? Sim Olhem o exemplo De Paulo Ele era um fariseu Ele perseguia Os cristãos Ele se sentia Já Totalmente puro Ao ponto De querer Desprezar os outros Mas ele acolheu O Senhor Que vem ao seu encontro Ele precisou Morrer Para essa Sua glória Para esse Seu orgulho Ele precisou Ser conduzido Pela mão Para se tornar Verdadeiramente Uma testemunha Do Senhor E por isso Hoje Nós podemos Encontrar Também Na segunda Leitura Da carta De São Paulo Se ele pensa Quando ele Ele fala De Jesus E falando De Jesus Ele também Entende a sua missão No capítulo 2 Versículos 6 em diante Diz assim Ele existindo Em forma Divina Não considerou Um privilégio Ser igual A Deus Mas esvaziou-se Assumindo A forma De servo E tornando-se Semelhante Ao ser humano E encontrado Em seu aspecto Humano Humilhou-se Fazendo-se Obediente Até a morte E morte De cruz Por isso Deus O exaltou Acima de tudo E lhe deu O nome Que está Acima de todo Nome Para que Ao nome De Jesus Todo joelho Se dobre No céu Na terra E abaixo Da terra E toda língua Confesse Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Este hino O apóstolo Paulo Fala de Jesus Ele Ele Tinha A condição Divina Mas não Se apegou Então nós Somos Chamados Todos Também a Este esvaziamento A nos tornarmos Servos Servos E servos Do Senhor É no serviço É na missão É trabalhando Na vinha Do Senhor Que nós vamos Conhecer A palavra Vamos conhecer Vamos conhecer O coração Os sentimentos Que haviam Em Cristo Jesus A sua Compaixão É trabalhando Na vinha Do Senhor Que vamos Também Nos deixar Conhecer Por Ele Aceitar O seu amor O seu perdão Nós somos Chamados A ser uma Igreja Em saída Como nos diz O Papa Francisco Que vai ao encontro Dos desafios Que vai ao encontro Das realidades Duras E difíceis Para continuar A missão De Jesus Que neste domingo Esta palavra De Deus Nos ajude A viver Com muita Alegria A palavra Na palavra Nós encontramos A luz Para iluminar Os nossos passos Nós encontramos O calor As brasas Acesas Que acendem A nossa fé Em nosso coração Nosso coração Ardia Quando Ele nos falava As escrituras Nos diz Os discípulos De Emmaus A palavra É alimento A palavra Nos conduz A palavra A palavra Nos conduz A missão Que possamos Que possamos Hoje Escutando A palavra De Deus Aquecendo O coração Celebrar Com alegria Os sacramentos De modo especial A Eucaristia O encontro Com o ressuscitado No partir No partir No partir do pão E com a palavra E na comunhão Eucarística Nós possamos Partir Leves Para a missão Para testemunhar O Evangelho E de pelo mundo Inteiro Anunciar o Evangelho A toda criatura E fazer discípulos Meus Todos os povos Eis que estarei Convosco Todos os dias Imploramos A benção Do Senhor Sobre a tua vida Sobre a tua casa Tua família E que possamos Viver Toda esta semana Iluminados Pelo domingo Dia do Senhor Que do domingo Possamos partir Para a vinha Do Senhor Com a nossa missão O Senhor Esteja Convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo A paz do Senhor Permaneça Com todos vocês Na diocese Alegria João Batista É nosso guia Vos que troma No deserto Jesus Cristo Está bem perto